Esse Deus maravilhoso enviou Jesus ao cada um de nós. Jerusalém negou e nos rejeitou, mas nós recebemos ele de coração. Nós recebemos esse direito de sermos chamados filhos de Deus. Somos herdeiros do Senhor. Mesmo que Jerusalém tenha se esquecido do Senhor, tenha negado, nós o aceitamos de coração e o recebemos como nosso Deus. Amém. Naquela multidão só Ele tinha a luz a fim de perdoar o meu pecado. E eu não fui capaz de receber o amor sabendo que fez tudo por amor. que mal terrível sobre si Jesus nos levou que enorme diferença o mundo fez. Eu lembro o Seu olhar na minha direção. amor. Na minha se recebeu o Jesus amém. Eu não quero igreja outra vez que eu apesar dos meus erros de vez amém. E eu vejo quebrei Meu pecado deixou lá na cruz Quando ressuscitou o meu Jesus Minha vida começou uma vez Meu Senhor Jesus, além de mal, voltou Senhor, mas eu também já te neguei Por vezes te xinguei Dizendo o meu rei E eu não amarei o meu Deus Eu não amarei o meu Deus Mas com a chance De receber o meu Deus Eu não quero Ver a louva bem E apenas meus Deus Eu não amarei o meu Deus E eu vejo quebrei Meu pecado deixou lá na cruz Quando ressuscitou o meu Jesus Minha vida começou outra vez Minha vida começou E eu vejo quebrei Quebrei E eu não amarei o meu Deus Quem eu nem rompeu E eu não amarei o meu Deus E eu não amarei o meu Deus E eu não amarei o meu Deus Eu não amarei o meu Deus O arco, o arco, o arco justo me deu o cheiro E a vida convençam do mundo da fé Vem a valerência, apesar dos meus erros me fez Uma aliança que eu vejo o que vem Na verdade deixou a namorada O Jesus, o Jesus O Jesus, o Jesus E a minha condição O Senhor, o Senhor 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 O Senhor